As mensagens enviadas pelo WhatsApp mostram o desespero da mulher que decidiu colocar um fim às frequentes agressões e ameaças de morte. Proibida de sair de casa pelo ex-companheiro, ela conseguiu usar o telefone escondida para pedir socorro à irmã. Ela também entregou uma carta ao leiteiro endereçada à mãe dela reforçando o pedido de ajuda. E foi assim que a delegacia da mulher foi novamente acionada. A mulher agredida viveu por três anos com o ex-companheiro na cidade de Goianésia. O casal teve dois filhos, um menino e uma menina. Mas em março deste ano, ela decidiu procurar a polícia para denunciar as frequentes agressões físicas e verbais praticadas pelo companheiro, que também a ameaçava de morte. O agressor, um homem de 25 anos, nunca cumpriu a decisão judicial que determinava que ele mantivesse distância da ex-mulher. Na última terça-feira, a jovem criou coragem para procurar mais uma vez a polícia com a ajuda da família e denunciar o descumprimento da medida protetiva. Ele foi novamente à casa da ex-companheira, proferiu diversas ameaças de morte, inclusive se ela procurasse a polícia, procurasse a delegacia, ele a mataria e mataria toda a sua família. Nas mensagens para a irmã, ela pede o tempo todo que tenha cuidado, não responda às conversas e busque os filhos para passear. E revela o medo de morrer. Na carta, ela pede os mesmos cuidados para a mãe e avisa que está sem celular, pois o agressor havia tomado o aparelho dela. A polícia, a partir do momento que tomou conhecimento, conseguiu prender esse agressor em flagrante de delito e autuá-lo pelos crimes de descumprimento de medida, ameaça e vias de fato. A polícia civil também representou pela decretação da sua prisão preventiva. Estamos aguardando agora a decisão do Poder Judiciário. O juiz Vitor Umbelino, que atua na Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, explica que 90% das vítimas que possuem medidas protetivas acabam protegidas de um desfecho mais trágico, como a morte. A orientação, então, é pedir essa medida protetiva de urgência, aquela mulher que tem essa necessidade. Ela é a pessoa mais adequada para saber se ela precisa ou não dessa medida protetiva de urgência. E é essa medida protetiva de urgência que muitas vezes pode salvar a vida da vítima. E o agressor que descumpre a decisão judicial está sujeito à prisão preventiva. A mulher também que procurar um juizado de violência doméstica contra a mulher e denunciar esse descumprimento, o juiz vai receber esse pedido, vai dar vista ao Ministério Público e pode, sim, decretar a prisão preventiva desse suposto agressor, nos casos em que ele não for encontrado ali no momento em que o fato ocorreu pela autoridade policial. A Patrulha Maria da Penha é outro mecanismo de proteção à mulher e foi criada para acompanhar o cumprimento das medidas protetivas de emergência. Ela pode ser acionada pela vítima quando o agressor se recusa a se manter afastado do lar, manter uma certa distância da vítima e não ter contato por qualquer meio de comunicação. De janeiro a agosto foram cumpridas 4.300 medidas protetivas no Estado. É muito importante para todo cidadão que não se calhe, solicite a medida protetiva e não seja mais uma vítima de feminicídio. Lembre-se, o maior amor que existe é o amor próprio.